E aí galera, chegamos aqui no aeroporto, a gente tá indo agora pra BGS Eu tô aqui com o famoso e conhecidíssimo Zé da Borracha Zé da Borracha, mais conhecido, como fala a mesma palavra? Ah, vulgo PEC-TW, fala aí velho E aí galera, beleza? Só falar uma coisa pra vocês primeiro O Edu chegou correndo, ok? Pra fazer um exercicinho, né? Eu vi o Edu chegando correndo lá de três quadras de distância Na verdade galera, eu falei assim, vou chegar primeiro com você e vou ter direito sobre a filmagem O vídeo que ele filmou é meu também porque eu cheguei primeiro, entendeu? Fala também Então Brincadeira, mas galera, aqui dá pra ver os aviões já, aqui tem um azul Só que é branco, né? Eu não entendo a teoria Brincadeira, brincadeira, azul é a marca Ali tem uma tampa e o nosso A empresa, a empresa Aí, empresa Olha o nosso ali, ó O nosso tá ali, é gol, gol Por que gol? Por que gol? Você já se parou pra perguntar por que gol? Que gol? Significa Gar Não, empira, para pra pensar, a gente tá no ar Voando Por que gol? Então não chama ativo hoje em dia no Brasil porque no futebol é gol Tá, mas se você for parar pra pensar O avião ele não fica só no Brasil, ele vai pra França, ele vai pra Itália, ele fica no mundo todo Você vai ter que perguntar pro cara que é dono da empresa, que é bilionário, que é gol Tá galera, você que tá assistindo o vídeo agora, fale a teoria sua, né? A teoria de por que gol? E tem uma coisa, a gol é a mesma empresa da Varig, então não sei se tem alguma relação, mas a Varig é gol O que que é Varig? O que que é Varig? É uma antiga empresa, a gente companhia aérea, nossa, você tá me chumando, né? É uma antiga companhia de empresa aérea que faliu, foi comprada pela gol Não sei de nada disso, mas galera, só pra constar, aqui em Londrina, quem vai vir com a gente? Vai vir o Edu A Magic Edu, a Pearson Mas vai vir o Edu, eu, Luguin, Wolf, Resident Evil Resident Evil, e também um amigo nosso que não é youtuber, mas ele vai vir também pra VGS com a gente Sério? Quem que é? Você não conhece, ele vai conhecer depois Mas galera, só pra constar, no hotel vai ficar o Casio, os Neyms, vai ficar o JV que já tá lá JV, vai ficar quem mais? Eu, você, a galera que vai vir com a gente O Hambú, quem mais? O Hambú não vai O Hambú não vai mais? Não, o Hambú não vai pro evento, infelizmente Caramba, eu fiquei triste agora, ah, ele tem filho, né? Sim Toda desculpa da minha filha Putz Mas é isso, galera, eu vou esperar o pessoal chegar E pode preparar então a pipoca, né, Peck? Pode preparar o suquinho, porque o que tá começando, tá começando, tá começando O vlog de viagem tá começando, galera, então o Peck vai fazer as onças Vai fechar a tela Vai, Peck Até mais Tchau 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 Ovo! Ele tá olhando cada vez que eu grito ovo, grito ovo. Tipo um latido. Mas mira na câmera que vai pra eu só ver. Oop! Oop! Acho que ele viu, acho que ele viu. Confirmar, confirmar. Meu Deus, ele é mais cego que uma anta. Galera, o ovo é mais cego que uma anta. Vamos descer lá porque ele não viu nós, então a gente tem que ir até ele, né? Pô, fecha aqui pra mim, fecha aqui pra mim. Fecha aqui. Aqui é o bolsinho, ó. Vamos lá, vamos rebentar ele. Vamos rebentar. Tem que ir correndo e pular nele. Corre e pula nele. Corre e pula nele. Pula nas costas, eu tô falando. Ah! Ele viu, galera. Ele viu, ele viu. Ferrou. Bom, galera, estamos aqui no aeroporto de Londrina. O avião está saindo já e tá deixando a gente pra trás. Tem que falar, fica barrado com o Rezende. Comprou o avião todo pra gente viajar. O pessoal que tá entrando aqui é tudo funcionário dele, então... Ó, essa daqui é excepcionista. Meu Deus, pai. Depois ela dá direito de imagem no Edu, ela não sabe por quê, né? Não mostrei o rosto, não é possível. Vamos lá, então, galera. Vamos entrar no avião e na hora que eu chegar lá dentro, eu volto que eu tenho que pegar e pedir um lugar ainda, porque a anta do Rezende não fez o check-in e eu fiquei longe dele. Então, vamos lá. E aí? E aí? E aí? E aí? Eu prometo, hoje eu ligo o celular decolando. O Rezende caga de medo, galera. Caga de medo, galera. Caga de medo, galera. É, bike time. E aí? Galera, a gente tá indo pra São Paulo e... Vai ser louco. Só fala isso. Vai ser doido. Vai ser louco ou não vai? Só se você desligar o celular. E aí? Tô desligando, gente. Tô desligando, ó. Cedo no ferraco, o voo, né? Ó, ó. Vamos desligar. Aí, ó. Desliguei. Desligado. Bom, galera. Vão dentro. A gente tá aqui dentro do avião. E todo mundo já gravou lá no avião. E eu, né, como patriota... Foi pra mim isso aí, ó. Foi pra mim. Olha aquilo ali, pessoal. O Rezende é uma merda andando de avião, gente. O Rezende é uma merda. Peg. Peg. Você vai pagar um... Você vai pagar pra mim? O quê? Uma batata. Vou. Vou alimentar. Beleza. Peg vai pagar uma batata. Mas, mano, eu... Eu não sabia disso. Isso foi heróia, gente. Foi heróia. A parte dele, ó. A cara. Ai, desculpa isso. Ah... Vai carinho, velho. Relaxa, gente. No hotel a gente... Agarra. Agarra na cama. Esse... Ok. Não é esse tipo de agarra que vocês tão pensando, não, tá? É outro tipo de agarra. Eles vão bater em mim, tá? Não esse outro tipo de agarra. Vocês tão pensando que o Rezende tá morrendo. Aqui não tem violência. Aqui não tem violência. O Rezende está morrendo, galera. A cara dele de triste. A gente filma a janela aí pra nós. Se quiser aparecer na janela, vai no meu vídeo. Não. Fique. Pronto, galera. Peguei a janela. Nossa, tá amanhecendo! Amanhecendo. 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 Tá amanhecendo. Bom, galera. O patriota do Vlog de Viagem tá indo embora. E a hora que a gente chegar em São Paulo, eu volto. Então até lá Patriota de batismo O resente não quer fazer, eu já volto Então vocês já entenderam, né? Já entenderam, eu já volto Bom, galera, voltamos Estamos aqui já no aeroporto de Congonhas O resente tava dando crise no voo O resente quase chorou no voo Eu tava indo dar um chute Na minha mala, velho E galera, eu vou falar a verdade Toda vez, eu me sinto mal Porque toda vez, o pessoal fala que eu tô trazendo um violão na minha mala O cara trouxe o caso Dessa vez, você só tá trazendo uma prancha de surf E o caso? Não posso dar um adendo? Fala Não é sobre a mala nem nada, é sobre como o piloto pousa o avião Porque parece que ele pega o avião e joga no chão e pousa Nossa, eu vou falar a verdade, galera A gente tava lá, a gente falou assim Essa é a parte mais difícil, a parte de pousar Do nada, você desligou o motor, caiu e voltou Tá ligado aquelas bigorna do Minecraft? Então, o cara abriu a janela e jogou uma bigorna no chão Ele colocou um barbantinho colado na bigorna Pra descer o avião, tá ligado? Como o Residente falou no próprio vlog dele O Edu pega e pula lá embaixo com uma corda amarrada no pé Eu te juro que ia ser bem mais suave se a gente pegasse e fazesse a orelha no pé de paraquedas Mas é isso, galera A gente vai esperar que o Havanha chegar Ele vai chegar também O Luiz também Nossa, o Residente vai pro teu... Eu tô batendo o Residente E daqui a pouco a gente volta Então, galera, a gente já chegou em São Paulo Tamo aqui no táxi, né? A gente vai agora pro hotel O Havanha já chegou E o Peck e o Mike e o Residente estão num outro táxi lá atrás, né? A gente dividiu três em três pra ficar certo e rachar o táxi, né? Só que o trânsito tá absurdo, galera Tá absurdo O negócio tá louco aqui, ó Nossa, olha lá na frente Nossa A gente vai ficar no mínimo aqui em uma hora Tá marcando 30 minutos no GPS Mais uma hora média aqui pra gente sair desse trânsito Olha lá, tá parado, ó Caramba É que agora é horário de pico, né? É isso, galera Já foi, é, pra lá dar uma melhoradinha, dar uma caveadinha Mas devagar também, não é? Entendi O negócio é louco, gente São Paulo é correria Que nem os outros falam, né? São Paulo é cidade que não para E se o Residente roubiar, ele vai ficar pra trás, entendeu? Cadê o táxi? O táxi já sumiu, gente O táxi já sumiu Tá querendo o PEC, dá pra ver daqui Então é isso, galera Na hora que a gente chegar no hotel, eu volto Ou se tiver alguma coisa mais maneirinha assim pra gente mostrar Daí eu volto, beleza? Então já volto Galera, a gente vai passar do lado do PEC Do PEC, do Residente e do Ofão Vamos ver, vamos ver Vamos ver Deixa eu gritar, deixa eu gritar Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Olha lá, olha lá Olha lá Olha isso, galera Vocês estão vendo, né? Como que funcionam as coisas Os caras estão correndo demais Tem como não Tem como não Tiozinho tem que dar o gás Tiozinho, tiozinho Tiozinho, tiozinho Passa a remana do lado Olha aí Pegou vantagem É agora, é agora Pegou vantagem, galera O negócio tá louco Tiozinho, tiozinho Ah não, tem trânsito, tem trânsito Tem trânsito, é melhor É melhor É assim, vai Não tem a esquerda O negócio tá papo O Touredo aqui Verso o Brian aqui O Brian morreu, mas O negócio tá louco O que vovô, o que vovô, tô chegando Chegando nada Vai, filho, você encontra O Daniel, deixa a gente conversar aqui Que vovô Vai, minha boca Sacode, vai, dele Passa, dele Vai, Rezende, tem que esquecer de estreia Rezende, estreia Estreia Pode pular Pode pular Eu já, eu já pular Você tá de brincadeira, né? É o seguinte, eu não ligo, eu tô morrendo aqui Galera, o negócio tá pro outro aqui Como que ele ensina aqui a nós, cara? O caso daqui é o caso Esse, esse, esse infeliz Olha aqui, olha aqui pra câmera, cara Olha aqui pra câmera, cara Olha isso Não liga o túnel Não vê, é minha Boa sorte Aaaah Cê tá achando, né? E galera, o negócio aqui Nem sei porque que serve esse negócio aqui, olha Mas tem um espelho aqui em cima, olha Eu acho que é pro Pek se... Como que liga, cara, de ver o condicionado? Não sei, não tem o comando Mas aqui tem um botão, tem um botão Não sei Ele já tirou o tempo, já tava à vontade É agora, é agora, Pek É agora, Pek É agora Ah não, comeu Comeu Pek tá com a cara mudo Nossa, galera, o que é isso? É a luta Nossa, o que que é isso? Meu Deus, pegou Caramba Nossa Meu Deus Ai 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 Você vai ter seu companheiro Vem no meu olho Acho que é pro meu filho Umas três vezes, já Acho que é pro meu filho Eu tô sentindo um gosto de sangue É? Não Dá pra cá dele É? Nossa O Pek tá achando que manda nessa merda Segurança Porto 23 Ai 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 Pek, Pek A cara Pek Pek Para, para Já deu Minha parte já deu Já deu Cerro por hoje Ah, não Ah, Pek Pek, não chorem Não chorem Meu olho Galera, vamos parar de torturar o Pek Vamos parar de torturar o Pek Vamos torturar o Pek Vamos torturar alguém que veio de fora do Brasil Aperta, aperta Ô tem peitinhos Peitinhos Caramba Caramba O cara tem os peitinhos Oi O caso é bruto, pessoal O tamanho desse português Então, ó Ó Pera aí, por favor Vamos unir forças aqui Num momento muito importante da minha vida Vai O ar condicionado tem que ser ligado Me ajuda aí Mas se tu não esteja o... Faz a oração A oração A oração não vai pra chequeira Edu, aponta aqui, ó Tá escrito R Não, mas é que eu controlo isso Não funciona O meu... O teu é de luxo, né? Se o teu é de luxo, o meu também vai ir com o controlo Vai ter controle Vai ter controle Tem que abrir lá em baixo Não é simples Ok, JVS Que tal se tem um objetivo pra você da sua vida? Não Muito importante Quanto tempo você demora pra descer de escada? Eu duvido que você vai ter 10 segundos Meia hora Droga, então Meia hora É só você ligar, idiota Tchau 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 Tchau